Deixa eu fazer um pedido aqui para o Arthur rapidão, Arthur, eu preciso que você mande um double biceps, manja, mandar um double biceps, double biceps, double biceps, não, você vai mandar um double biceps, você vai falar, Xandão, vem aqui que eu vou te quebrar na porrada, só faz isso, rapidão, só para te falar, Xandão, vem aqui que eu vou te quebrar na porrada, muito bom, corte essa paragem para mim, por favor, muito obrigado.